Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, saiu a lista oficial dos jogos gratuitos para os assinantes de Plus, aí no PS3 e no PS4 e PS Vita. Mano, deve ter sei lá, duas, três horas só, ou nem isso se brincar, que eu soltei o vídeo hoje, no dia 29 de novembro, da lista de rumores, que tinha vazado, né, uma imagem e tal lá na PSN e por incrível que pareça, era realmente aqueles jogos mesmo, foi vazado e logo depois já foi divulgado pela Sony, que agora foi divulgado, eu estou aqui trazendo esse vídeo pra vocês, certo? Então, pra quem viu o vídeo que eu postei mais cedo, dos rumores, é os mesmos jogos, só que com mais jogos, claro, porque lá só tinha três e são seis jogos no total, certo? Então antes de começar a falar os jogos, já se inscreve aqui no canal se for novo, pra não perder nenhum vídeo, isso é que todos os dias são notícias, curiosidade, então se inscreve aí no canal e se inscreve lá no meu outro canal também de vlogs, galera, porque sai um vídeo lá novo lá, então se inscreve lá, tá na descrição o primeiro link e bora pros jogos. Começando com o primeiro jogo, galera, Darksiders 2 Definitive Edition. Esse jogo também, mano, caraca, ele é muito bom, ele é um hack slash misturado com RPG, e eu curto muitos jogos assim, certo? E, cara, eu nunca joguei, nunca tive a oportunidade de jogar, agora que vai estar de graça, mano, com certeza eu vou jogar ele. Outro jogo, Kung Fu Panda, Shadow of Legends, certo? É 2D, o jogo é divertido também, estará de graça, outro jogo também bom, certo? Galera, esse mês agora compensa a Sinoplus, hein, mano, pra quem não tem, pelo menos pra jogar esses jogos. Outro jogo, galera, já no Playstation 3, Siberia Collections, no PS3, certo? Aqueles outros dois jogos que eu falei era do PS4, tá? Esses agora são do PS3, esse é do PS3, eu não conheço esse game, mas estará de graça, né, um jogo, sei lá, aparenta ser bem antigo, logo de cara, quando lançou o PS3, eu não conheci esse jogo, mas estará de graça, pra quem gostar do jogo aí, vai ser uma boa, pra quem não gostar, só excluir, né, custa nada, vai ser de graça, e é isso, se liga um pouco no gameplay, o jogo parece ser de tela meio de lado e você vai movimentando a personagem, diferenciado o jogo. No PS3 também, galera, o jogo X-Blax, X-Blax Lost Memorias, também não conheço, parece ser jogo chinês, sei lá, mas enfim, estará de graça também aí no PS3, pra quem gosta de jogos assim, só baixar, hein, eu particularmente não sou fã, não. Já no PS Vita, galera, com o Cross Buy, no PS4, o jogo Forma 8, esse jogo que vocês estão vendo, 2D também, de obstáculos, você vai passando pelos obstáculos, saltando e etc, estará de graça, pra quem gosta de jogos assim, mano, da hora, hein, mas será no PS Vita, se você tiver PS Vita, PS4, eu jogo ele no PS4 e PS Vita junto. Também no PS Vita, o jogo Wanted Corp, jogo que já parece ser bem divertido, hein, mano, se liga só no estilo, parece jogo de celulares, mas como o PS Vita é um console portátil, é da hora o jogo, né, mano, parece ser divertido, pra quem tiver um PS Vita aí, ó, daoríssimo, hein, mano, baixar de graça. Então, galera, essa é a lista oficial dos jogos gratuitos aí nos Playstation, né, PS Vita, PS4, PS3, já vou logo agradecendo, obrigado, Sony, finalmente uma lista boa, né, cara, porque os do PS4 finalmente deu jogo bom, Darksiders 2 é um jogo muito bom mesmo, cara, só ele já vale a lista, e o Kung Fu também é um jogo já divertido também, então, quando dá jogos bons assim, a gente tem que agradecer, porque normalmente, velho, quase todos os meses são só merda, tá ligado? Então, ó, obrigado, Sony, finalmente, né, pelo menos um mês aí, jogos bons. Foi o que eu falei e comentei no mês passado, nesse mês de novembro, né, no começo do mês, eu falei que essa lista de dezembro agora tinha que ser jogos bons, porque é final de ano, pelo menos um agrado aí, pro Natal tinha que ter, né, mano, então tá aí os games, espero que vocês também acham os jogos bons, né, igual eu achei, certo? Então, galera, basicamente é isso, então, muito obrigado, também nunca assistiu, gostou então, clica aqui embaixo no gostei, se esqueceu de clicar, me segue no Instagram, tá aqui na descrição, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, Obrigado.